Vamos entender mais alguns outros conceitos sobre o NPSH, e para isso é necessário observarmos o seguinte esquema. Aqui temos uma tubulação de entrada a uma bomba. Temos as flanges, temos o tubo de aspiração, temos uma curva de 90 graus, temos uma conexão, temos a entrada da bomba, temos um corte do rotor, como pode-se observar aqui. Nesta instalação, nesta parte da instalação, foram instalados dois piezômetros. O primeiro piezômetro está na boca de entrada da bomba, pode-se observar aqui, e o segundo piezômetro está basicamente dentro da bomba. Pode-se dizer que se encontra dentro da bomba. Para efeitos didáticos, dizemos que ele se encontra dentro da bomba. Bom, sabemos que os piezômetros nos permitem determinar a energia do fluido devido à altura com que o fluido se eleva dentro do piezômetro. O piezômetro pode ser definido como um tubo muito fino instalado em uma tubulação, ou instalado em algum sistema onde percorre um língua. Então, vamos observar as cotas energéticas para este sistema. Temos a cota energética da altura representativa da pressão atmosférica, então estamos assumindo que o reservatório de onde succiona a bomba ao fluido está aberto. Depois temos a cota da altura estática de aspiração. Depois temos o somatório das cotas de altura representativa da pressão na entrada da bomba, mas da energia cinética na entrada da bomba, e as perdas de pressão. Então, este termo é igual a este termo somente na aspiração. Nós podemos tirar algumas informações a partir daqui. Podemos desmembrar estes dois termos aqui. E ao desmembrar estes dois termos em forma de cotas, teríamos a cota da pressão absoluta na entrada da bomba, mas a energia cinética na entrada da bomba. Observamos que a pressão absoluta na entrada da bomba coincide com a altura de elevação do fluido no piezômetro, o que faz todo sentido, já que o piezômetro mede uma pressão absoluta em determinado ponto da instalação. Além disso, colocamos o termo de energia de pressão de vapor para o líquido que está sendo escoado. E, como já sabemos, o NPSH disponível é igual à energia total absoluta, que é este termo de aqui, menos a energia de pressão de vapor. Então, este termo menos este termo, energeticamente falando, em forma de cotas, nos dá a cota do NPSH disponível. Então, o nível de líquido atingiria uma cota acima do centro da bomba, que é representado pela pressão estática absoluta. Esta seria a pressão estática absoluta, ou a pressão absoluta na entrada da bomba. A energia total absoluta é dada pela expressão, ou seja, este termo de aqui, vai ser igual a este termo, menos a subtração, tanto da altura estática da aspiração, menos as perdas de carga na aspiração. Como mencionado anteriormente, o NPSH disponível na figura também seria igual, o NPSH, de acordo com a figura, seria igual ao termo da altura representativa da pressão atmosférica, ok? A altura estática de elevação, a energia de pressão de vapor e as perdas de carga na aspiração. Foi mencionado que P0, ou a pressão estática absoluta, deverá ser superior à energia de pressão de vapor. Ou seja, este termo de aqui deve ser maior que este termo de aqui, principalmente para não termos cavitação. Vejamos qual o valor da menor pressão que se estabelece na sucção da bomba por efeito do movimento da aspas do rotor. Então, vamos ver o que acontece na entrada da bomba. O fenômeno de cavitação é um fenômeno que acontece entre a entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor. A aspas do rotor, a sua entrada, possui uma espessura apreciável, se adelgazando em direção ao bordo de saída. Isso produz uma diminuição na seção de escoamento, afetando os valores das velocidades e provocando aumento das velocidades absoluta e relativa. O que gera novas perdas de energia, uma vez que as perdas de energia crescem com o aumento da velocidade. Ou seja, já que sabemos que a cavitação é um fenômeno que acontece nesta região, vamos tentar entender por que e o que acontece com essa região. Primeiro, na boca de entrada da bomba, a velocidade média das partículas líquidas é de zero. É uma velocidade média. O fluxo turbulento e pode-se considerar uma velocidade média ali. Esta velocidade aumenta gradativamente até os canais formados pelas pás do rotor, onde a velocidade será v1, que é a velocidade absoluta que é formada pela soma vetorial dos vetores periférico e relativo, só para lembrar. Devido à espesura das pás e a variação de pressão entre a fase e o dorso da pás, a velocidade absoluta na verdade não é v1, senão é v1, que é maior que v1. Por outro lado, nos canais existem regiões rarefeitas que mudam na velocidade relativa, passando-la de w1 para w'1. Então, o que acontece de fato na entrada é que temos uma velocidade absoluta no bordo de entrada do rotor maior e uma velocidade relativa no bordo de entrada também maior que a que teríamos se considerássemos as pás sem espesura. O fenômeno das pás introduz um aumento nas velocidades absoluta e relativa. Então, definimos este termo como sendo a perda de energia de pressão devido a essa variação das velocidades relativas. Temos perdas de energia devido aos atritos da turbulência do líquido entre a boca e a entrada das pás. Definimos, então, a perda de energia devido aos atritos como sendo este termo de aqui. Esses termos estão introduzidos nesta parte daqui. Então, o termo de perda de energia devido à velocidade relativa se encontra aqui. O termo de perda de energia devido à velocidade absoluta se encontra aqui. Chamamos o coeficiente λ1 e λ2 como coeficientes empíricos. Essa energia perdida, inevitavelmente, deve ser fornecida pela instalação à bomba. E essa energia é definida como ΔH. Esse seria o ΔH. Ou também chamado de πH. Essa parcela de energia é obtida à custa de energia de pressão que chamamos ΔH e que é requerida pela bomba, demandada pela bomba. Dessa forma, temos o npsh da bomba. Portanto, o npsh da bomba, ou seja, uma energia que é perdida inevitavelmente, é definido como sendo o ΔH mais o termo cinético na entrada da bomba. E isso é chamado do npsh requerido. Então, isso significa que na entrada da bomba, as velocidades absolutas e relativas se tornam maiores, gerando maiores perdas de carga. Essas perdas de carga são traduzidas por este termo daqui. Este termo é um termo energético que é perdido pela bomba. E este termo energético deve ser fornecido pela instalação, porque é inevitavelmente perdido pela bomba devido às características tão específicas ou especiais que acontecem entre a entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor. Então, já que é um termo perdido, então deve ser fornecido pela instalação. Este termo é uma característica da bomba. Este termo é fornecido pelo fabricante. E como podemos observar, ao estar relacionado com a velocidade na entrada da bomba, então este termo aumenta com o aumento da descarga. Chamamos este termo de altura diferencial de pressão e relaciona as pressões na fase de ataque e no dorso das pás próximos ao bordo da entrada das pás. Então, o npsh disponível tem que ser maior que o npsh requerido, porque o npsh disponível é uma energia disponível pelo sistema e o npsh requerido é uma energia perdida pelas características da bomba. Então, é necessário termos esta condição para um bom funcionamento do sistema hidráulico. A igualdade dá uma condição limite com o início de cavitação. Então, para chegarmos a uma equação mais clara, vamos lembrar uma expressão do npsh disponível em termos da altura total de aspiração, da energia cinética na entrada da bomba, da energia de pressão absoluta e da altura representativa da pressão atmosférica. Dizemos que a parcela cinética é necessária para que o líquido penetre na bomba. A parcela que chamamos de ΔH é necessária para atender as perdas, que é uma parcela que está definida entre parênteses. Mas, como a energia cinética é um termo pequeno, um termo reduzido, alguns chamam apenas ΔH como o npsh requerido. Como o termo cinético é um termo pequeno, reduzido, alguns chamam apenas o ΔH de npsh requerido ou de altura diferencial de pressão. Então, dado que o npsh disponível deve ser maior que o npsh requerido, porque só para lembrar, o npsh requerido é uma energia perdida pela bomba. E essa energia tem que ser menor que essa energia para poder ter um processo de escoamento com condições adequadas. Então, quando o npsh disponível é maior que o npsh requerido, haverá uma reserva. Em outras palavras, é preciso que exista uma reserva ou segurança. Essa reserva é definida como o npsh disponível menos o npsh requerido. Vamos entender um pouco melhor como que ficam gráficamente esses dois termos que acabamos de definir. O npsh disponível, que é a energia que o sistema fornece, e o npsh requerido, que é uma energia gasta pela bomba pelas suas características de funcionamento. O npsh disponível e requerido pode ser representado gráficamente. Então, temos o npsh disponível, dada a seguinte equação, altura representativa da pressão atmosférica, menos o somatório desses termos. Podemos observar que o termo de perda de carga é função quadrática da descarga. Então, o npsh disponível diminui com o aumento das perdas de carga, que tem relação direta com a velocidade. Ou seja, à medida que aumenta a vazão, o npsh disponível, que corresponde ao sistema, apresenta menores valores. No caso do npsh requerido, que está em função do delta-h, que são as perdas de energia inevitáveis na entrada da bomba, mas um termo cinético na entrada da bomba, o delta-h depende da velocidade específica, e a velocidade específica depende da descarga e do número de rotações. Então, o npsh requerido, que é uma característica da bomba, aumenta à medida que aumenta a descarga, o que faz todo sentido. À medida que temos maiores descargas, maiores perdas de energia, que são características da bomba, entre a boca de entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor. Observamos que essas duas curvas, o npsh disponível e o npsh requerido, se encontram em um ponto, que chamamos de limite de funcionamento. Ou seja, nesse ponto, tanto o npsh disponível quanto o requerido, tem valores iguais. Não é conveniente trabalhar nessa condição. Então, precisamos trabalhar em condição onde o npsh disponível, energéticamente maior que o npsh requerido. Então, essa é uma operação com não cavitação, ou também chamada de condição sem cavitação. De forma prática, adota-se uma margem entre ambos os valores, que diz que a subtração entre o npsh disponível menos o npsh requerido, deve ser maior ou igual que 1,5 metros de coluna de água, que está simplificado simplesmente como metro. Vamos comentar mais algumas coisas sobre o npsh. Dizemos que o npsh requerido diminui quando a temperatura do líquido aumenta. E o npsh disponível também diminui com a temperatura porque a energia de pressão de vapor aumenta com a temperatura. Então, no segundo caso, não é bom que ele diminua porque ele se aproxima do npsh requerido. O que acontece quando igualamos o npsh requerido com o npsh disponível? Então, temos as duas expressões que até agora temos visto como mais comuns para o npsh disponível, sendo esta, e para o npsh requerido, como sendo esta. Ao igualar essas duas expressões, temos uma expressão desta forma, e ao deixar do lado esquerdo a altura estática de aspiração, podemos dizer que esta equação nos permite calcular a altura mínima de aspiração para que não ocorra cavitação. Então, já que estas duas energias, quando igualadas, são no ponto limite do início da cavitação, então podemos encontrar a altura mínima de aspiração, a altura estática mínima de aspiração, para que não aconteça cavitação. Lembrando que temos que ter uma reserva para não trabalhar no limite da cavitação. Esta reserva também pode ser definida por esta equação, onde o primeiro termo corresponderia ao npsh disponível, e o segundo termo, entre parênteses, corresponderia ao npsh requerido. É preciso que exista uma reserva, como mencionado nesta equação. Consecuentemente, o npsh disponível tem que ser maior que o npsh requerido, que já foi mencionado anteriormente. Ou seja, esta expressão é válida. Se deixamos do lado esquerdo a altura estática de aspiração, chegamos a uma expressão um pouco diferente. E se substituímos os termos que representam o npsh requerido, que é o ΔH, mais a energia cinética na entrada da bomba, teríamos uma expressão desta forma. Para um dado sistema, onde temos o valor da altura representativa da pressão atmosférica, onde temos os valores de perda de carga, onde temos a energia de pressão de vapor, onde temos o ΔH e a velocidade na entrada da bomba, e resolvemos esta equação e este valor for igual a 6, podemos dizer que a bomba poderá ser instalada a 6 metros acima do nível do líquido do reservatório inferior. Mas se para outros dados, o valor da altura estática de aspiração for igual a menos 3, significa que a bomba deverá ser instalada a um nível inferior do nível do líquido dentro do reservatório, de 3 metros, ou seja, em condição de afogamento. Então, o que nos permite esta equação é determinar qual será a altura, ou positiva, ou negativa, na qual a bomba deverá ser instalada em um sistema hidráulico com uma dada altura de elevação estática. Então, vamos analisar esta equação um pouquinho melhor. Observe-se que tal altura, que é a altura estática de aspiração, depende das seguintes variáveis. Pressão na atmosférica local O valor da altura estática de aspiração será maior em instalações a nível do mar. Perda de carga da tubulação de aspiração Maior perda de carga, menor será o valor da altura estática de aspiração. Pressão dinâmica na boca de aspiração da bomba Maior velocidade, menor será a altura estática de aspiração. Pressão de vaporização do fluido Ou energia de vaporização do fluido Quanto menor a temperatura do fluido, menor será a energia de pressão de vapor e, assim, maior o valor da altura estática de aspiração. Energia requerida pela bomba na boca de aspiração Bombas com menor dissipação de energia interna apresentam um menor valor de NPSH requerido permitindo um maior valor de altura estática de aspiração. Obrigado. Obrigado.